Agora a gente vai fazer aqui uma pequena trilha até a caverna, né? Aqui são 300 metros, vou mostrar aqui a entrada aqui da caverna. Então você vê, a caverna do morcego, você vê aí a metragem. Então a gente vai fazer essa pequena trilha aqui. É, vamos até lá para a gente ver como é que funciona, né? Aí, ó. Ele vai hoje, é? Proibido fumar a trilha. O pessoal está vindo aí da caverna. Aqui tem uns tubos de oxido, esses tubos eu não sei de que que é, mas tem uns tubos aqui. Uma coisa que eu gostei aqui, que é muito organizado. Limpo. A todo momento aí o pessoal aí estão limpando, né? Estão cuidando. Já já nós chegamos aí na trilha. Aliás, na caverna, né? Estamos na trilha. A 300 metros aí nós estamos chegando lá. Ó, daqui dá para a gente ver lá, ó. A BR lá embaixo. E os caminhões subindo, ó. Ó, só o ronco do motor a gente escuta aqui de cima. E nós estamos muito alto. Ó, olha a distância, ó. A gente está descendo, é, pega essa, essa espécie aqui de, de escada, né? É bom que tem segurança. É, foi feito aqui para não escorregar no barro. Estamos chegando. Aqui a gente escuta muito barulho de animal. Pássaro. Aí, ó, estamos aqui próximo a pedra. Pedra muito grande. A gente continua, continuando aqui a trilha. É, e já chegamos, né? Chegamos aqui na caverna. Essa aqui já é a caverna, né? É, essa é a caverna do mocego. Tem até um odor de mocego aqui. Mas é o legal aqui que é bem grande, viu? O espaço aqui é... Passando aqui, o espaço é bem grande aqui. Ó. Vai. Só tem essa caverna aqui, é? É. Deixa eu ver aqui. Então, tá aí, ó. Eu acho que tem mais trilha para lá, ó. Eu acho que sim. A gente vai ver aqui. Eu acho que... Vou virar aqui. Prontão. A gente vem até aqui. Daqui a gente vai retornar, né? É... Mas você vê que aqui é tudo grande, ó. Olha aí, ó. Tudo grande aqui e muito bonito aqui, viu? Gostei bastante. Olha o nome. Não arrisque a... Não risque a caverna. Quem vem aqui, ouça, aqui, não risque, né? Eles falam aqui, não risque a caverna. Porque isso aqui tudo é natural. Olha aí a maravilha. Para não danificar. Aí o anúncio aí que eles escreveram, né? Aqui tem um odor bem forte. É... De morcego. Tá aqui outro... Outra placa. Rampa de voo. Então tá ali, ó. Então aqui a gente vai retornar. A gente vai subir. Quase não tem chegando mais gente aí, ó. Muito legal, né? Nós estamos já descendo, pegando essa trilha. Que é a cascatinha. Peraí o nome aí, ó. Cascatinha da Mata. Bora lá. Vamos pegar aí. A mesma coisa que eu tava pegando na minha. A gente... A gente vai descer aqui e pegar essa trilha. Estamos prosseguindo aqui, ó. Você vê que é a 200 metros aí abaixo. Só seguir aqui. Subindo quando o rio já tem o bolo. Tem que tomar dinheiro. É. Aí, ó. Proibido fumar. Não é o fumando não, que é proibido, viu? Aí, ó. A trilha aqui, ela é mais fechada. Aqui a gente entra mais aqui no meio da vegetação. Ó. A gente sente aí o frescozinho aqui da serra. Continuando aí ainda. Mostrando aqui que essa área, ela é bem molhada, ó. Aqui faz até um pouquinho de frio nessa área aqui. Aí, ó. Então, aqui o bom é que eles colocaram pedra aqui, né? Especial assim de um degrau. Os degraus de pedra. Porque senão ficaria muito liso também nessa área aqui. Aqui já é mais risco pra pessoa escorregar. Se não tivesse os degraus, né? Como tem degrau, creio eu que até lá embaixo. Então, não tem risco. Por causa das pedras. Aí, já chegamos aqui. Tem até um banheirinho aqui, ó. Meio da natureza. Palmeiras. Ó. Ela fica aqui embaixo. A gente vai descer. Ó. Já dá pra ver a maravilha que tem aí embaixo. Que essa... É. Aqui é uma piscina natural, né? Você vê que... Uma espécie de uma gruta aí, ó. Que essa água, ela vem debaixo da terra. É. E é um encanto, ó. Verdinha. Água mineral. Olha que encanto, viu? Eu não sabia que... Que era tão bonito. Sabia que era bonito, mas nem tanto, né? Olha aí a cor dessa água. Tudo em meio a serra. Nós estamos numa altitude bem alta aqui, certo? Só que você escuta o barulho do caminhão, né? Quem vem aqui e escuta. Olha aí. Aqui eles colocam essa proteção, ó. Pra que a pessoa não caia embaixo. Ali tem uma... Escorre essa água também, ó. Você vê que tem essa águazinha escorrendo. E tá aí. A mata muito preservada. Mata muito preservada. E... E tá aí. Toda a água vem debaixo do chão. Debaixo da terra aí, né? Lá de cima onde nós estávamos. Nós estamos abaixo. Bem abaixo de 200 metros. É... Do sítio, né? Aí. Tudo debaixo do solo. Olha só que encanto. Olha que natureza maravilhosa. Por isso que eu gosto de mostrar pra vocês. Essa natureza. Esses encantos. Eu fico muito feliz. É isso aí. Olha a tirolesa. Olha aí que maravilha, ó. Aí, ó. Aí ela vai até aqui embaixo. É bem rápido. Passagem aqui. Aí eles vêm de lá. Eles vêm lá do... De cima lá da outra parte. Onde tem o parapete. Aí é onde a gente tá aqui, ó. Aí... Tchau, tchau. E aí 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 E aí